Hello galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje o vídeo é pra mostrar a gente decorando essa parede que está aqui atrás de mim, essa parede azul. Aqui é onde vai ser o quartinho do Theo, então a gente começou a organizar algumas coisas. E a parede já foi um dos primeiros passos, né? Estamos entrando aí nas 30 semanas, só uma manhã um pouco apressada? Talvez, só uma manhã um pouco apressada, mas gente, eu sou uma pessoa muito precavida, eu gosto de estar com tudo organizado, então vou começar a organizar tudo certinho aí, pra deixar tudo prontinho pra chegada dele, né? Então é isso, se você quer saber como que nós decoramos essa parede, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Sem mais delongas, chega de blá blá blá, parte o vídeo! Então, pessoal, como vocês estão acompanhando, o que a gente fez foi pegar o papel contact e do lado de trás dele desenhar várias nuvens de vários modelos e formas diferentes e tamanhos também. Não tem nenhuma forminha, a gente simplesmente foi desenhando à mão e recortamos essas nuvens aí. Depois de recortar, a gente acerta as pontinhas, essas beiradinhas que ficou, algum detalhe, tira tudo pra fora, deixa tudo bem redondinho. O que a gente fez? A gente cortou várias nuvens de vários tamanhos. Como vocês viram aí no vídeo, a gente só abriu o papel contact e foi desenhando mesmo, na verdade o Wesley desenhou à mão as nuvens e recortou. Não teve nenhum molde, não teve nenhum, sabe, modelinho, medida, nada. A gente fez no olhômetro mesmo, aleatório, várias nuvens de vários tamanhos, pequenininhas, grandes, como vocês estão vendo. E agora a gente vai distribuir na parede. A gente não fez muita pra não ficar enjoativo, vamos colocar as nuvens bem distribuídas lá, umas maiores, outras menores. Depois vocês vão acompanhar aí no vídeo, eu acho que vai ficar bem legal. Aqui a gente tem uma nuvem grande, essa outra aqui também grande, maior zona, tá vendo? Então são duas, com essa aqui maior zona três, são três maiores. Eu não sei a medida, porque a gente não mediu, como eu falei, foi feito no olhômetro. Tem essas médias aqui, ó, mais ou menos desse tamanho. Tem essa. E tem umas pequenininhas assim, ó, pra gente distribuir lá na parede. Como a parede é pequena, como vocês viram, não adianta fazer muita nuvem, senão vai ficar bem enjoativo. Então a gente fez essas, vamos colocar, se precisar a gente recorta e faz mais. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar aqui, passar uma vassoura pra tirar qualquer sujeirinha que tiver grudada na parede. É um alvo bem aleatório, bem diferente, nada muito certinho, nada padronizado. A gente contou as nuvens, como eu já mostrei pra vocês, de vários tamanhos. Então eu vou começar a mais ou menos visualizar onde que eu quero cada nuvem pra começar a colar. Mandala. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E essa é a parede finalizada Como vocês puderam acompanhar Foi feita a recortagem e os desenhos tudo na mão mesmo Cada nuvem tem a sua forma Não tem nenhum modelinho Que eu acho que dá todo um charme diferenciado aí E pra colar não tem dificuldade Tira a pontinha E vai colocando devagarzinho e passando a mão E ficou muito fofo Adorei o resultado Agora é só terminar de organizar as coisinhas do quartinho dele Pintar a janela, colocar a cortina Enfim Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo Então se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal pra não perder dicas como essa Beijo no coração e até o próximo vídeo Tchau, tchau